Esse estado que já teve tantas lutas, já teve tantas glórias, não pode andar de joelho num momento como esse. Tem que se levantar. Eu conheço o nosso estado de ponta a ponta, de norte a sul, de leste a oeste. Acho que não tem um município que eu ainda não fui. Sem a capacidade, sem o potencial, sem inclusive quem briga com quem, sem com quem eu devo conversar primeiro, com quem eu devo conversar depois, para que todos se envolvam nesse projeto de reconstrução. O agricultor pode produzir e que o estado compre. Para onde ele tem que comprar comida, vai comprar da agricultura familiar. Alimentação saudável, sadia. Eu acho que o nosso estado está precisando muito disso. Está precisando da gente conversar mais, dialogar mais, inclusive os diferentes. Tenho vínculos fraterno de amizade com pessoas que têm outras siglas partidárias. E por isso, certamente, também facilita a gente atuar no parlamento, que tem que falar, que tem que discutir, que tem que dialogar, que tem que buscar entendimento, buscar acordos. Acredito na força dos prefeitos, vereadores, nossas entidades de classe. Eu tenho certeza que, a partir do momento que nós fizermos essa caminhada, essa percorrida no Rio Grande do Sul, dialogando com as possibilidades que o estado tem, convidando as pessoas a se levantarem juntos para essa reconstrução, essa mudança vai ocorrer. Está chegando a hora e nós vamos estar preparados no momento certo para agir. Legenda Adriana Zanotto